Oh, oh, você vai me enlouquecer Não sei o que pensar, mas tenho que te desprestar Oh, oh, você vai me enlouquecer Não sei o que pensar, mas preciso escapar de você Você vive me deixando louco Que saiba que não é de um jeito muito bom Então pare com os seus joguinhos Não quero ouvir uma palavra de você Você vive me deixando tão confuso Faz minha cabeça girar Eu quero ir embora agora Oh, oh, você vai me enlouquecer Não sei o que pensar, mas tenho que te desprestar Oh, oh, você vai me enlouquecer Não sei o que pensar, mas preciso escapar de você Oh, oh, você vai me enlouquecer Não sei o que pensar, mas preciso escapar de você